Eu quero te mostrar a primeira das muitas soluções que a Rimac trouxe para você se tornar dono do seu próprio negócio e garantir a sua independência financeira. A Rimac, como nós já sabemos, está há mais de 35 anos no mercado e é referência no seu segmento. A máquina de personalizar P5 funciona como uma mini gráfica de brindes e é a opção certa para você que quer fazer gravações com ou sem cor, em baixo ou alto relevo, em diversos produtos. Com ela você personaliza lenços, agendas, porta-cartões, convites, artigos de couro, madeira, plástico, fita de cetim, enfim, uma infinidade de opções para você empreender e garantir muito sucesso financeiro. Feita em duas versões para se adaptar a sua necessidade e área de trabalho, a máquina de personalizar tem como característica principal a técnica de hot stamp. Uma maneira super clássica e elegante de personalizar com várias letras e desenhos diferentes. Além de um equipamento com selo de qualidade Rimac, na compra da máquina de personalizar enviamos uma coleção de tipos variados e 120 metros de fita metálica para garantir o início do teu sucesso. São mais de 350 mil histórias de sucesso e só quem se destaca no mercado pela qualidade superior dos equipamentos pode garantir o teu sucesso também. Afinal, uma máquina Rimac é uma máquina para a vida toda. Ligue agora a 3030 1300 ou acesse rimac.com.br, deixe o seu contato e retornaremos em seguida. Rimac, o teu sucesso é garantido. Música Música Música